E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez. E bom, eu sei que eu tô atrasado, mas vamos lá, mesmo assim. Vamos rechecar agora o vídeo do YouTube Rewind de 2015. Um, dois, três. Peraí, eu não tô conhecendo muita gente não, porque é a galera mais gringa. Galerinha abriu isso. Fula. Ah, paradinha do... Da troca de roupa durante o tempo. Tamara! Cara, eu conheço a Tamara. Eu conheço a Tamara. Quebrada de música. Cara, que mix-up bom. Linone e... Can't be my face. Uh, tubarão de... Superbowl. É... You said tomorrow. Yes, you can. You should get to the point where other people would quit. No! Que estás esperando? Tomega, piaresca! Não é zero! É que se liga, é que se liga, é que se liga! Malena! Não é zero! Dois-o! Dois-o. Doc! Elemento keeps stopping you. Just hit rewind! Hit hit! O que é isso? Ataf Revis A aula da Resta Bacinha Lips in Petal Que foda Graeme, Graeme 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 Ahhh Kista playing Vamos fazer isso E você sempre está com a sua vida Smosh Tipo em Quando você nods sua cabeça Mas você quer dizer não O que você quer? A Tália do Flash Trinidad A música do Weezer E o Podpintins Evolution of Lace Cara, tantos vídeos verais Vem, viremos Música 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 Ah Breezy, vocês já sabiam que tinha visto a Breezy James Corden, Miranda, cara muita gente é malena O Kurt, Suzy, pota de fundos velho, eles apareceram onde que eu não vi? Onde que o pota de fundos apareceu? Ai Justin, The Gregory Brothers, PewDiePie, o cara é muita gente, é muita gente Tyler, Smosh, Amazing Phil, The Funny Brothers Wait, how could they not have included PewDiePie? They did, he was with Zoella That wasn't Alfie? No, Alfie was doing the splits That wasn't PewDiePie? Ai ai, cara, ai ai Cara, eu tô fugindo um pouquinho dos padrões nesse vídeo Porque eu sabia que era muita coisa acontecendo e eu precisava comentar durante o vídeo É tipo, muita coisa que eu acabei de ver, eu não vou conseguir lembrar agora Tipo, eu achei legal pra caramba ter visto a malena ali A única brasileira que eu vi na verdade Foi colocada ali nos créditos que o pota dos fundos apareceu Mas eu não consegui enxergar eles Eu não consegui ver Cara, ficou muito foda, velho Tipo, esse remix, esse remix todo estranho com umas 7, 8 músicas diferentes Que foram as que mais foram sucessos esse ano no YouTube Cara, me chamou muito a atenção Vou precisar da MP3 dela Eu vou ter que baixar porque eu gostei pra caramba da mistura que eles fizeram Mas com certeza eu vi mais YouTuber ainda que eu não conheço Tipo, muito gringo que eu nunca te ouvido falar, cara Esses vídeos, velho Esses vídeos de Rewind, eu gosto pra caramba Eu vi o 2003, eu vi o 2014 E agora eu tô tendo a oportunidade de gravar um react pro 2015 Eu acho muito foda, bicho Eu gosto pra caramba Eu gosto muito Tipo, o YouTube é minha vida Desde que eu me mudei pra cá em 2012 Cara, eu saio da televisão Só entro na televisão pra assistir jogo E cara, o YouTube virou a minha vida Virou a minha televisão Eu sou inscrito hoje, eu acho que em quase 200 canais Tipo, eu sempre tenho conteúdo pra assistir todo dia E quando, tipo, algum canal que eu gosto pra caramba Não posta vídeo no dia certo Eu fico muito triste Eu fico muito chateado Porque, tipo, já tô numa rotina minha Tipo, eu gosto dessa rotina Eu gosto de ter os meus vídeos Eu gosto de ter os canais Que eu gosto de assistir, entendeu? Eu tô tendo a oportunidade de fazer parte disso aqui agora, cara Tô fazendo 100 mil inscritos Meu Deus, velho É muito legal isso Vocês não tem ideia do quanto eu tô feliz Tendo essa oportunidade de fazer parte dessa comunidade De fazer parte disso aqui Porque é sempre foi um sonho Desde que eu conheci o YouTube Como o YouTube é hoje Que eu fui lá pra 2012 Que eu conheci, tipo E que a galera começou a fazer parada, assim Cara, eu sempre pensei em fazer alguma coisa pro YouTube Mas eu nunca tinha pensado em algo legal Que, tipo, me desse vontade mesmo de fazer E eu descobri o React, cara Eu comecei da minha forma meio maluca Toda troncha, toda desengonçada E agora eu tô começando a ter um pouquinho de estrutura Mesmo esse equipamento não sendo meu Sendo emprestado Cara, eu tô tendo a oportunidade A cada dia que passa As minhas redes estarem melhorando Vocês estão me elogiando cada vez mais Porque, tipo, até a minha fluidez aqui no vídeo Tá ficando mais divertida Tá mais entre... Eu tô entretendo mais vocês Então, até eu tô feliz com isso Véi, cara Eu não tenho muito o que falar Porque, tipo, a minha memória é muito fraca Eu já falei pra vocês E, tipo, justamente por isso Que eu fiquei chamando a atenção das coisas Que eu tava vendo na hora Porque eu tenho... Eu tinha certeza que eu ia esquecer de muita coisa Tinha certeza mesmo que eu ia esquecer Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é graças a vocês Que o meu acesso tá começando de uma forma Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo aí embaixo Nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o React Brasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação A YouTube Rewind de 2015 Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!